Olá, ouvintes esbeltos e dinâmicos, mas um nadinha genéticos. Eu, vou já para a crónica, tenho uma entrada à trote. Querem ver? Lá vai. Quando a GNR a cavalo já se preparava para arrombar a porta do palácio em Bolei com medo que o presidente tivesse falecido dentro de casa, sem que ninguém tivesse dado por isso, eis que no jornal da RTP1 surge a seguinte legenda. Notícia de última hora, Cavaco Silva acaba de escrever no Facebook. O presidente da República, Cavaco Silva, escreveu no Facebook que considera muito positivo o início das conversações entre governo e oposição sobre o processo, etc, etc. Então, mas isto é assim? Onde é que ele anda? Onde é que ele anda? E afinal estava no net. Não pode ser. Ah, coisa e tal, escreve o chefe de Estado. Na sua página na rede social Facebook? Na sua? E se não for ele? Eu andei nas páginas do Facebook da Madonna e afinal não era ela, era o miúdo a fazer-se passar pela Madonna. Quem é que me garante que não é o miúdo de nove anos que está a enviar mensagens e a fazer-se passar pelo Cavaco? Hum? É bem provável. De outra vez o nosso presidente também disse que achava que lhe tinham roubado a palavra passe. Ah, não se lembra, mas eu estou aqui para... E se for mesmo Cavaco Silva, ainda pior. Porque eu conheço bem o Facebook e se hoje o presidente está a enviar mensagens aos portugueses sobre o FMI A seguir vem a terrível mensagem Aníbal convidou-te para jogares Cityville Seguido de Boa Noite Portuguesas e Portugueses Seja-me um amigo em Cityville Construa a cidade dos seus sonhos Ande de trem, navegue e muito mais Não pode ser. Isto tem que acabar. Ou então arranja-se um Facebook para Portugal e o presidente vai exercer magistratura ativa virtual para a página do nosso país Porque eu assim já não alinho Até porque já me doem os olhos De um dia para o outro sentimos-nos todos enlameados e mal vistos no mundo E ninguém aparece para nos defender Estamos a ser insultados mundialmente de meia meia hora nas notícias E o presidente da república que durante as eleições fingiu que não tinha nada a ver com os políticos Agora está a fingir que não tem nada a ver com os portugueses A última vez que o vi em público Estava a falar inglês E a fazer-se passar por alemão que vive no Algarve Eu acho que Cavaco é um voca people Ao contrário Só com instrumentos e sem voz Foi-se book Então já não há ninguém que nos defenda Nem um Paulo Bento O selecionador nacional tem fama de defender os jogadores E nós somos o 12º jogador da seleção Portanto vê lá isso, Paulito Bem, eu vou ficar por aqui Porque lá tem que eu ir para a net Ver o que é que se passa Neste momento o que me assusta não é ficarmos sem dinheiro É ficarmos sem bateria Porque este país está dependente dos SMS Do Pacheco E do Facebook do Cavaco Ora onde é que está o rato Ora cá está Facebook de Portugal Vamos lá ver quantos likes é que isto tem Adeus Tchau 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 Tchau, tchau.